Música Governo Sidox Sério desenvolve setor agricultura. Decano Faculdade de Agricultura e a Universidade Nacional Timor-Lorça, Terça Neha Teten, Governo leia a seriedade e desenvolve setor agricultura. Tamba realidade de BHTUDU, cada atinan setor referi laia mudança mas ke Timor-Leste restauraona de independencia tenang Ruanul Resinruaona. E o vencer maioria que ela é a motivação de um dia que ela é a huta, mas a motivação é a seriedade e a desenvolve setor. E o vencer maioria que ela é a seriedade e a desenvolve setor. Se você é acadêmico, o problema é que ela é a seriedade e o estatuto Rai é que ela é a seriedade e o investidor que ela é desenvolve setor agrícola. E o vencer maioria que ela é a desenvolve setor. E o vencer maioria que ela é a desenvolve setor é a construção. E o vencer maioria que ela é a desenvolve setor. E o vencer maioria que ela é a desenvolve setor. Acá, não é? É? Eu mas tenho certeza que ela é uma das questões de cimence da Rai. a questão, porque é uma beleza, é uma tecnologia barbara, mas é uma precisa certeza, não é? A gente não sabe, se a gente não sabe, será que o governo não oferece, facilita a gente a gente, incentiva a gente, a gente não vai para a gente, a gente não provoca a gente, mas se a gente acolhe a companhia boa, a gente não investe a gente, não é? E já Bruno, não é? 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 Antes nem Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca no Floresta, temos conseguindo produsão de пере Atlanta menos, que o governo prova que o governo não resolve a part��ihança ser trances, não preocupa, mas nisso, passarei essa situação continuada hoje. Lu Loisam orau,acional, 100 minutos. XMN.